É isso aí pessoal, e agora o programa Forma está aqui na Design Brasil, onde acontece o evento Design Brasil 2019, onde a arquiteta e também designer Inês Aquino apresenta vários lançamentos de vários mobiliários, de vários designers, reconhecidos mundialmente, nacionalmente, e tudo isso que carrega a história aqui da Sala Cultural Design Brasil há 15 anos, mas a Inês que comemora 25 anos, esse ano, de Design Brasil. Esse ano é um ano realmente especial, porque a Design Brasil, nesse Brasil de hoje, é realmente uma honra e um prazer a gente estar aqui há 25 anos, né? E falar daquilo que a gente ama, acho que é sempre a melhor fala. Falar sobre o design na casa brasileira é falar muito mais do que design ou mobiliário ou qualquer coisa, mas é falar da alma brasileira, falar do comportamento brasileiro, falar da natureza que se reflete nas escolhas e na arquitetura que a gente coloca dentro das nossas casas e nos nossos espaços. Então assim, foi uma vontade que eu já tinha há muito tempo, eu já tinha sido convidada para fazer diversas palestras em diversos lugares, mas eu aqui mesmo, eu nunca tinha feito uma minha. E a gente adquire tanto conhecimento, né? Em quase 35 anos de carreira, acho que realmente a gente tem muito a falar. E falar do que a gente ama é sempre falar de um jeito mais fácil. E falando de um jeito muito gostoso, sabe? Um bate-papo mesmo, para falar sobre o que é o Brasil, o que é o comportamento do brasileiro e o que os nossos designers têm de diferente, né? De bossa, de charme, né? Essa cor que a gente tem em toda a natureza no Brasil e que de repente, muitas vezes, fica sendo quase que domada pela ditadura do branco e do bege. E eu falo, quem é que é branco e bege? A nossa natureza não é branco e bege, a nossa natureza é cor. Então a gente fala de cor, de cor no espaço, dos tapetes, dos designers, né? Desde o pai do móvel brasileiro moderno, né? O Sérgio Rodrigues, que até hoje se mantém vivo porque o que ele fez foi criar uma cultura do design, né? De um mobiliário super especial, que desde 1958 acompanha o comportamento do brasileiro. Até o Jader Almeida, que é assim, a vanguarda da vanguarda, considerado um dos maiores designers brasileiros da atualidade, né? Expondo na Europa, nos Estados Unidos e sendo reconhecido por esse trabalho, né? Então acho que falar do que a gente ama é sempre muito bom. Vamos apresentar para o pessoal de casa, já que a gente está aqui com os lançamentos também. Vamos apresentar alguns destaques. Aqui nesse ambiente a gente tem já a cor azul muito presente. Aqui conta para a gente nesse canto. Uma das coisas assim, até dessa composição espacial que foi feita na Design Brasil, que envolveu não só os produtos, mas todo o conceito de espaço. Então desde a iluminação até a criação dos tapetes, a harmonia de cores, né? De trabalhar de repente essa sensação das cores mais básicas e introduzir a cor de uma forma muito especial, né? Nesse espaço todo onde você está circulando, você vai ver os tons da madeira, do concreto, do couro natural. E ao mesmo tempo, de repente, você vê um ponto de azul que é essa natureza, né? Esse céu que entra no lugar e que dá um destaque que é completamente inusitado, mas que dá o charme da personalidade. Então assim, nós aqui na Design Brasil nunca tivemos medo de trabalhar com a cor, porque a cor realmente faz parte da essência brasileira e faz parte da natureza humana. Do mesmo jeito que a própria natureza dentro do espaço também faz parte do nosso equilíbrio, né? Então nesse espaço a gente introduziu a cor de uma forma. Em outros espaços, naquele atrás também, a gente colocou o uso do verde, os petróleos, né? Tons de revestimentos que deixam uma harmonia sempre muito gostosa no espaço, porque eles trazem um pouco dessa natureza para dentro da casa. Mariana Ors, que já acompanha também a Inês há muito tempo, tem trabalhado bastante em seus projetos com design, com mobiliário assinado e vários aqui da Design Brasil. Exatamente. É uma parceria natural, né? Eu trabalho muito com essa valorização da arte, né? O meu trabalho é arte, a arte vem primeiro, antes da criação. E esses móveis, esse mobiliário, a Inês hoje é a maior representante do Brasil. Ela tem um portfólio que nem em São Paulo a gente não consegue ter essa variedade de qualidade, de designers, como a linha que ela tem, por exemplo, aqui hoje, que está incrível, né? Esse showroom está bem especial, dessa vez está bem marcante. O showroom do Jader, em especial, que ela trouxe, a gente tentou usar esse showroom para a casa cor, mas não deu tempo de chegar. E tem muita coisa, muito pontual, muito pontual para usar em projetos atemporais, que é assim que eu trabalho. Então, não é obrigação nenhuma, na verdade, é um complemento do meu trabalho. E a Inês, ela trabalha com arte. Então, é um casamento perfeito. Eu não faço esforço nenhum para estar aqui, simplesmente isso me agrega, isso agrega valor para o meu cliente, agrega valor para a cidade que eu moro. Eu acho que quando você trabalha com essa verdade construtiva, com essa verdade, da qualidade do material artístico, não tem como não ser. Isso, daqui 100 anos a gente vai estar falando isso, daqui 200 anos a gente vai estar falando isso. Então, ela começou a palestra falando sobre a temporalidade do design, que é aquele produto de qualidade com a verdade do que tem que ser bom nasce de um bom design. Então, eu acho que as coisas, elas são naturais quando você pratica arte no seu trabalho. E é um casamento perfeito. Nesse sentido, eu acho, desconheço outro caminho. Aquela obra que nós até apresentamos no Programa Forma, que ela citou hoje aqui na palestra também. Aquela obra, você acho que já desenhou ela, na verdade, pensando no mobiliário que iria entrar ali depois. É, eu tenho amigos da arte que falam, a casa O.A. é pura poesia. Na verdade, ela foi pensada desde o início, desde o partido arquitetônico, em ser essa curva, casado com os elementos naturais. E o design, ele faz o fechamento, ele amarra todo esse partido e da onde a casa nasce. Aconteceu aqui o lançamento da revista Forma, na época. Hoje, Programa Forma, 14 anos. Nós ficamos um ano com a revista Forma, é uma revista mensal. Então, a primeira capa foi no ambiente aqui do arquiteto Hélder Almeida, né? Que ele foi um ambiente muito bacana. E a presença aqui nesse dia, né? Do pai do design brasileiro, Sérgio Rodrigues. Também, Marcelo Rosenbaum. A revista Forma, quando foi lançada, era uma coisa assim, uma revista inovadora, né? Ela trazia realmente o melhor da arquitetura, do design, da arte, as entrevistas, né? Era um olhar diferente. Até a forma, a publicação, foi muito bacana. Então, vamos convidar a Ribeirão Preto, toda a região, todo o Brasil, já que você está presente em todo o Brasil. São Paulo, vários projetos, então Rio também. Então, vamos convidar todos a conhecerem, né? Quem não conhece, é muito difícil, quem não conhece, que gosta de design, conhecer a Sala Cultural Design Brasil. E a Design Brasil aqui, há 25 anos, agora na Rua Capitão, Adelma Norberto da Silva. 710. Tem também as mídias sociais da Design Brasil. É sempre Design Brasil Mobiliário. Então, no Instagram, no Facebook, você pode encontrar diversas atualizações, imagens. A gente sempre se comunica através dessas mídias também. E o site. E o site também, Design Brasil Mobiliário também. É isso aí, Inês. .com.br. Inês, muito obrigado mais uma vez. Parabéns. Esse ano será um ano de várias comemorações, muita comemoração. 25 anos de Design Brasil, 15 anos aqui de Sala Cultural Design Brasil. Parabéns pela palestra também. O Design na Casa Brasileira, que você realmente apresentou toda a história do design. A todos que passaram aqui, tantos amigos, clientes também, parceiros, os profissionais. Parabéns e até a próxima. . . . . . . . Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma